Olá, produtores de soja de todo o Brasil. A chuva foi forte no último fim de semana entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Até choveu em algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas ainda com distribuição irregular. E essa chuva vai persistir nos próximos cinco dias em áreas do sul de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, atrapalhando as atividades em campo. Na metade norte do Brasil ainda chove, mas com volumes menores. Quando a gente pega e olha de 5 a 9 de fevereiro, esse corredor de umidade continua instalado. Desde o sudeste, pegando principalmente aqui o sul de Minas Gerais, passando por Goiás e Mato Grosso, deixando atrasados então os trabalhos de colheita da safra de soja 22, 23. Em compensação, no Rio Grande do Sul, a chuva perde muita intensidade e isso vale até mesmo a primeira quinzena de fevereiro, fim da primeira quinzena, onde as chuvas vão continuar concentradas entre sudeste, centro-oeste e região norte do Brasil. E no sul do país, a chuva perde muita força e a gente sabe que o desenvolvimento da soja foi muito penalizado por causa dessa irregularidade das pancadas provocada pelo Larinha. E no sul do país, a chuva perde muita força.